Música Gente, deram água gelada Progresso, progresso Gente, a fila já aumentou Estamos aqui Tava vazio quando a gente chegou A gente conseguiu pegar aqui A fila mesmo Animada, ficar perto Tá quase lá Entramos, gente Finalmente Agora sim Agora sim Brincos Eles deram outra pulseira Eu tô muito feliz Ainda bem que eles deram outra pulseira Pensei que eles não iam dar E é isso, gente Pegamos o gato na ponta Que eu queria O Rick tá com água ali Mas a gente ignora E é sobre Olha como tá Gente, tô ansiosa pra ver se a pulseira brilhar Que lindo! Que lindo! Que lindo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é Rio O que é Rio? O que é isso? Vocês estão prontos para o melhor dia? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?